Faz barulho aí, porque o homem que vai reconstruir Múdios, é ele que vai falar com você agora, com vocês, Menino Brega! Boa noite, Múdios! Olha, é bonito ver vocês não arredando da chuva, não antecipamos. Como vocês sabem, no dia de hoje, nós obtemos uma grande vitória para a nossa caminhada. Uma vitória, uma vitória nossa, uma vitória do povo de Búzios, mas eu quero aproveitar o momento e agradecer a Deus, porque Deus está conosco. E o Deus tem sido fiel, porque Deus está nessa caminhada. Fala ao mundo! Fala! 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 Que essa chuva, que essa chuva venha lavar tudo de ruim que está acontecendo em nosso município. Que essa chuva venha lavar, mas venha trazer também bênçãos, bênçãos para as nossas famílias, bênçãos para as nossas crianças, bênçãos para as nossas cidades. Eu, assim que acabou a votação do TRE, o jornalista me ligava e perguntava qual era a minha sensação. E eu dizia para eles que era a sensação de que lhe foi feito justiça. Mas acima de tudo foi feita a justiça de Deus. Acima de tudo é a justiça de Deus. E eu quero dizer, aquelas pessoas que nos caluniaram, que mentiram, aquelas pessoas que usaram de mentiras e estão usando de mentiras para fazer campanha. Eu quero dizer que a justiça, que os desembargadores, eles carimbaram lá, que eu sou ficha limpa sim. Mas que não basta. Mas que não basta, não basta ser ficha limpa. Tem que ter as mãos limpas acima de tudo. Tem que ter uma vida limpa acima de tudo. Porque nós temos uma vida limpa. Nós temos as mãos limpas. E nós queremos, nós vamos, fazer esse município voltar a ser um dos melhores municípios desse país. Com trabalho, com emprego, com educação de qualidade, com turismo de qualidade, com saúde para as nossas famílias. Eu quero, eu quero me dirigir a você, que ainda está indeciso. A você, que não está satisfeito com o que tem acontecido nesse município. Você, que ainda não decidiu pelo seu voto. Nós, a nossa candidatura, é a única capaz de derrotar isso que está aí. Faça um voto útil, vote para o Mirilho, mas vote também para derrotar esses que estão destruindo o nosso município. Destruindo a nossa cidade. Destruindo o futuro de nossas crianças. Eu quero me dirigir a você, a você dona de casa, a você estudante, a você jovem, você que representa o futuro dessa cidade, o futuro de Búzio. Olhe com carinho, olhe bem quem é oposição e quem não é. Olhe bem quem representa de fato a nossa cidade, a nossa comunidade. Vote o nosso povo. Vote na certeza de um futuro melhor. Vote na certeza de que podemos fazer. Já provamos que podemos fazer. Já fizemos. Não vote na experiência. Não vote na aventura. Não vote para experimentar. Porque algumas vezes nós experimentamos e nos vemos muito mal. Vote no que vocês conhecem de verdade. E a responsabilidade, a responsabilidade não é só minha. A responsabilidade é de cada cidadão desse município. A responsabilidade é de cada morador dessa cidade. A responsabilidade é de cada um de nós de chegarmos no domingo e decidirmos de verdade que cidade nós queremos. Se queremos uma cidade com um turismo de qualidade ou não. Se queremos uma cidade com educação de qualidade para as nossas crianças ou não. Se queremos uma cidade. Se queremos um governo que olhe para a saúde de sua família. A decisão está na mão de cada um de vocês. A decisão está na mão de cada morador desse município. Tem uns. E no governo tem muitos. Que ficam olhando só o quintal deles. Que olham se o quintal estiver bom, está tudo bem. Eu não quero que se olhe só o quintal. Nós não podemos olhar só o nosso quintal. Nós temos que olhar para o vizinho. Nós temos que olhar para a nossa rua. Nós temos que olhar para os nossos bairros. Nós temos que olhar para a nossa cidade buscando o melhor para o nosso povo. O que nós buscamos é o melhor para esse município. O que nós buscamos é trabalhar por essa cidade, por essa gente, por nossa gente. O que nós buscamos é uma qualidade de vida. O que nós buscamos é que a população não sofra por falta de emprego. Que a mulher não sofra por falta de uma saúde decente. O que nós buscamos é uma cidade melhor. Porque essa cidade está aqui dentro do coração. Essa cidade está no coração de cada um de vocês. Está dentro de cada um de vocês. Não importa se nasceram ou não aqui. Não importa se são nativos ou não. Porque para mim todos nós somos nativos. Todos nós amamos esse município. Nós temos que buscar mecanismos para defendê-los. Nós temos que buscar pessoas decentes para defendê-los. E nós vamos, nós vamos. Nós vamos já começando a partir de 2 de outubro. E a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos colocar uma nova realidade nessa cidade. A realidade com o cuidado com o dinheiro público. A realidade com os efeitos de qualidade que perdemos. A realidade. E quando eu falo de efeitos de qualidade. Hoje eu estava em entrevista na rádio. E o locutor me falou de efeitos de qualidade. Eu falei, nós precisamos de efeitos de qualidade, sim. Mas não podemos investir em efeitos de qualidade. E o turista chegar aqui e encontrar essa cidade suja como está. É queimar o filme. A cidade tem que estar limpa. A cidade tem que estar preparada. A cidade tem que estar preparada. Para o nosso povo. Preparada para o nosso turista. Mas muito mais preparada para a nossa gente que precisa ser bem tratada. Eu quero, mais uma vez, fazer aquele apelo a vocês. Nós estamos na frente das pesquisas. Não se iludem com pesquisas falsas. Eles estão divulgando pesquisas falsas. Estamos na frente. Mas é preciso, é necessário que nós possamos ter um voto, cada vez mais um voto seu. Um voto de seu vizinho. Um voto de seu parente. Um voto de seu amigo. Para que possamos, de vez, derrotar o caos que está administrando a nossa cidade. O que nós temos? O que nós temos? O que nós temos? O que nós temos? Vivemos dias ruins, vivemos dias ruins em todas as áreas, mas vivemos dias péssimos na área de segurança. As nossas famílias não estão tendo sossego, os nossos comerciantes estão preocupados, a cidade está insegura, a cidade está tomada pela droga, por assaltantes, a cidade está tomada por assaltos. E é tão fácil, a cidade nunca viveu isso, a cidade nós nunca vivemos isso, nós nunca vivemos um caos desse na área de segurança. E eu vou repetir aqui, o prefeito manda muito seguro, o prefeito tem 10, 12, 15 SPLs à sua disposição. Está faltando o PM, está faltando o PM e arrasa, está faltando o PM sem praças, está faltando o PM negociados e vaguinos na Rua das Pedras. Mas o prefeito tem, o prefeito tem segurança, ele era seguro, aliás agora tem até o carro da polícia seguindo, fazendo segurança dia e noite. Será que ele está com medo de alguma coisa? Será que ele teme alguma coisa? Mas enquanto isso, o povo está inseguro. Enquanto isso, o povo está sentindo a insegurança. A insegurança, e aí vocês vão dizer assim, não, mas a insegurança é lá na Rásia, né, não. É na Praça Santos do Mão também, é em Sem Braças também, é na Hora Barbeu também, é ali no Parque das Acácias onde eu moro também. Em todos os lugares, nós vamos, anote aí, nós vamos, nós vamos instalar o monitoramento geral da cidade, começando a divisa, para filmar todas as placas de carro que entrem na cidade e saiam, e colocando em todos os bairros, em todas as áreas dos bairros. Nós vamos ter o relacionamento como sempre tivemos, relacionamento comum de prefeito, cidadão, com os comandantes da PM, com a guarda municipal, com a delegacia. O prefeito não tem esse relacionamento, ele dificulta, ele se sente o rei, ele se sente o dono da bola, ele age, ele administra com arrogância e não vai conseguir nada. Eu tenho certeza. Por quantas vezes eu chegava lá no batalhão e dizia, comandante, preciso de mais 30 homens em Búzios. E ele respondia, prefeito, eu não tenho como alimentar, eu não tenho como hospedar. E eu, por inúmeras vezes, dezenas de vezes, eu dizia, nós vamos hospedar e nós vamos alimentar. E tá pronto. Os policiais vinham pra Búzios. É assim que se age, se age com, se age em conjunto, as instituições têm que agir em paz. Os dirigentes têm que atuar em paz, em parceria, em parceria. Nós queremos, nós queremos, nós vamos, com certeza, fazer essa cidade uma cidade segura, voltar a ser segura. E eu quero alertar, eu quero alertar os companheiros, eu quero alertar os amigos que estão pra desenhos nossos. Estão usando elementos, um ou dois elementos, comandados, que estão apreendendo só carros que têm o nosso adesivo. Estão apreendendo só carros que têm o nosso adesivo. Se fizerem isso, nos procurem. Nós vamos denunciar o TRE. Isso é abuso. Nós vamos em trecoação contra esse. Eu já falei, eu já falei muito, eu já falei muito, eu já falei muito, eu já falei muito de saúde, eu tô três meses falando em saúde. Mas é necessário falar de saúde. É preciso falar de saúde. É necessário muito falar de saúde, porque as nossas famílias estão sofrendo com o problema de saúde. As nossas famílias, principalmente as mulheres, estão sofrendo. O hospital virou um lugar de óbitos. O hospital virou um lugar, um lugar que não atende mais a população, não atende mais, decentemente, a família Buziano. Nós vamos, aqueles moradores de Buziano, que conheceram o serviço. Nós vamos reativar aqueles convênios com as clínicas dos hospitais particulares. Nós vamos reativar o médico de família. Nós vamos fazer o nosso hospital voltar a ser referência na nossa região. Instalaram uma tal de biometria para se fazer exame. Descobriram essa biometria. E aí nós, que tiramos o médico de família, nós, que levávamos o médico ao idoso de 80 anos, a idosa de 70 anos, eles estão obrigando esse mesmo idoso de 80 anos a ir enfrentar fila na policrínica. Eles inverteram tudo, porque eles têm plano de saúde, eles têm saúde particular. E vou dizer mais ainda, não interessa para ele investir em saúde. Porque quanto mais a saúde ficar ruim, mais ele fatura na clínica particular dele. Quanto mais a saúde ficar ruim, mais ele fatura com exames, ele fatura com consultas. E nós vamos, nós vamos fazer Buzios voltar a sorrir. Eu quero, eu quero agradecer a vocês. Eu só quero agradecer a vocês. Eu só quero agradecer a vocês.